Discofilia Trilha sonora da novela Pedra sobre Pedra, volume 2, 1992 Pergunte pro seu coração, Roberto Carlos Nessa vida é com você que eu quero ser feliz Outono, de Havan Um olhar, uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te digo por essa riqueza Uma boca que eu sei Passion, Dipsy Kings Tomara, ao seu valença Tomara, meu Deus, Tomara Que tudo o que nos separa Não frutifique, não falha Tomara, meu Deus Negrinho do Pastoreiro Be Happy E peço que me devolvas A querência que eu perdi Noturno em Mi Bemol Maior Opus 9, número 2 Filadélfia Orquestra Faz de mim, Dominguinhos Faz de mim O teu sonho O teu sonho Teu desejo Dá um beijo Faz o meu coração feliz Feliz Teu amor Brincar de ser feliz Chitãozinho e Chororó Te amo Vanderlé Quisera ter A coragem de dizer Como é grande o meu amor Mas não sei o que acontece Minha voz desaparece Quando a teu lado estou Fantasia cigana André Sperling Valsa Carlos Paredes Ritmo do Coração Instrumental Ritmo do Coração Ritmo do Coração Ritmo do Coração Ritmo do Coração Ritmo do Coração